Na realidade essa música é Deus tendo uma conversa com Samuel Sim, sim Samuel, Samuel, o que aconteceu com Saúl? Eu dei uma ordem Mandei que matasse os amalequitas Que destruísse seus gados, seus filhos Que os matassem Aí ele dá aquela ordem Vai procurar Saúl Bora vir Porque eu já o rejeitei Ai! Pode parar suas orações e seu clamor Porque não mais o ouvirei Ai! Saúl Cadê o boi? Cadê o boi? Você fez tudo o que ele te pediu Cadê? Uuuu Saúl Tu obedeceu Mas eu ouço o mugido de boi aqui Ouço o boi mugido Ouço ovelhas berrando Tem algo escondido Eu não tô me agradando Tá fazendo barulho Não tem como abafar Não tem como abafar Samuel pega a spa Olha isso Olha isso Aí ele pergunta Aí ele pergunta A coroa Ou os bois A aliança Ou a unção Ó Tu vai ouvir a voz do céu Ou a voz do coração Tem o comando do céu Hoje a que fala Não adianta querer insistir Desapega Desapega É o que o céu tá falando Meu Deus Meu Deus Olha Vai começar o momento de mistério aqui Arrepiou Viu?